Agora vocês vão ver o que que é pra... O Britânia é complicado, o Britânia, olha só gente Socorro! O que que tá acontecendo, cara? Eu quase voei! Fala galera, belas, aqui é o Pietro Nathel Se você chegou no vídeo, já vai deixando aquele like, porfa, pra avaliar o vídeo Também se inscreva no meu canal e também compartilhe nossos vídeos Galerinha, hoje nós vamos comparar três marcas excelentes de ventiladores Mondial, Britânia e Arno Esses ventiladores aqui, o Britânia e o Arno são de 6 pás E o Mondial é de 8 pás Esses ventiladores aqui, eu vou começar pelo Britânia O Britânia normalmente, eles são turbo, eles vêm aqueles grandão, super potentes Esses ventiladores, esse aqui ele é 160 watts, ele é BBT-510 Ele é um ventilador gigante pra aqueles dias de calor Sabe aqueles dias que parece que você tá pegando fogo, parece que o sol tá querendo fritar Gente, é pra usar esse tipo de ventilador aqui, tá? Agora é a Mondial A Mondial é um ventilador bom que tem vários modelos Esse aqui, o meu, é VTX Esse ventilador aqui é um ventilador VTX de 8 pás Esse ventilador aqui, ele é 140 watts Ele tem 3 velocidades Esse ventilador aqui, ele também é que nem o Britânia É pros dias de calor Ele só é um pouquinho, é 20 de velocidade a menos de watts Esse é do Britânia Esse aqui, ele também é bom pro calor E ele é um pouquinho silencioso Agora vamos pro arma Esse arma aqui, vocês sabem que a arma é o ventilador tipo os iPhones dos ventiladores Porque eles são muito bons Eles são muito silenciosos Ainda são potentes Porque esse aqui, ele é 80 watts Ele é um arma turbo silêncio Ele é de 6 pás Esse ventilador aqui, ele tem 3 velocidades Só que eu tenho um arma que ele é de 4 pás E ele é de 4 velocidades Os armas também, esse aqui que é o meu Ele tem um compartimento diferente aqui pra tirar a cabeça pra lavar ele Daí fica mais fácil pra lavar o motor E esse arma aqui também, ele é muito silencioso, gente Esse aqui, ele é pra dormir mesmo Esse aqui, ele já é preparado pra dormir Agora nós vamos testar a potência E quanto eles são silenciosos em cada estágio da potência deles Começando pelo NANDOVTX de 8 pás Vamos começar na... olha só Não, ele demora um pouquinho, vai lá Ele não faz tanto vento, mas ele fica bem silencioso Olha só como ele fica silencioso É bom pra dormir não, né pai? Tá, é bom né, esse silêncio aí Até que dá pra dormir, né Pedro? É E ele faz até um pouco de vento legal, cara É, ele faz um ventinho legal Não, mas que ele pega, ele faz mais vento do que aqueles dois Não, por causa aqui daí Ele tem mais fácil pra jogar vento É que ele tem mais, tem mais paz, né Legal, cara E esse é um monte, ó BDX de 8 pás E 140 watts E 140 watts E esse aqui é potente É bem potente, né Ele é turbo também, né Pedro? É, ele é turbo Ah, é, cara Na estágio 1 dele de potência Ele é bom, cara Até não é tão barulhento Ele faz até um vento legal Não faz aquele barulhão que não deixa dormir, né Agora nós vamos para o Britânia Gigante O Britânia Turbo O Pedro chama de gigante É por causa que ele é muito grande, né Ele é de 60 centímetros É, de 60 centímetros Esse é grandão, né, cara Esse aqui é um Britânia BBT 510 Turbo 160 watts Esse é forte, hein, cara Ele deve fazer um pouco mais de barulho do que o outro, Pedro Não, na outra ele não faz tanto mais É, ele até não é muito barulhento, Pedro Mas ele faz muito mais vento, cara Mesmo na 1, a ventania dele é incrível, cara Dá show no outro ali, cara Olha só, gente Olha esse aqui A força do vento é muito grande É muito É que ele é maior, né, Pedro? É, é maior Ele é de 6 pás, né, esse é menos pás É porque daí tinha que juntar as pás A grossura das pás dele Não tem nada a ver isso aí, Pedro Ele só é maior a hélice Mas ele é bem mais potente Que esse, né Também, claro, que ele é mais potente que o outro lá Porque o outro é 140, né Deixa eu te falar Sabendo isso, eu acho que eu ligar na 3 Eu acho que meu cabelo sai fora É, vai arrancar tua peruca, né Vai arrancar tua peruca, é Ele é bem bonito E esse aqui, gente Olha o tipo dele Ele é bem daquele É um modelo bonito, né É um modelo bonito Olha o tipo do pé dele Olha o tipo do pé do novo Esse aqui, ele tem uns negócios aqui no meio É, esse aí pra economizar espaço, né, Pedro Agora é o ar Agora é o ar O ar não é a sensação, né, Pedro É a sensação de olhar Esse aqui é o iPhone dos ventiladores Ah, você tá exagerando, né Então vamos lá, cara Olha, na velocidade Ele faz um pouco de verão Ele é 80 watts, esse aqui Cara, na verdade Na velocidade 1 Ele faz, não faz tanto vento Mas silêncio é total, né, Pedro Olha, não escuta nada Cara, você não escuta nada, galera Olha só isso Ele tá fazendo o mesmo barulho Não, você tá ouvindo o barulho dos do lado Pedro, ó Vamos fazer uma Desliga os do lado pra nós ver Só pra nós testar esse aqui Ó, o Pedro vai desligar, galerinha Só pra vocês verem o que é um ar Olha só Nada Não tem barulho O barulho é super silencioso Gente, ele tá aqui Na potência 1 dele Não há barulho Claro que o vento não é tanto Porque ele é 80 watts também, né É, 80 watts Mas Cara, esse aqui é um ventilador mesmo Daquilo pra ter no quarto Pra você tirar aquele cochilo Tendo um ventinho legal ali Pra refrescar Ô gente, eu recomendo comprar esse aqui É O Pedro já tá Você tá sendo patrocinado pela Arno Pra recomendar tanto assim É que eu gosto da Arno É um dos ventiladores que eu mais gosto Também gosto O que eu mais gosto até agora É o Loris 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 É, vamos Vamos lá, Pedro Então Agora vamos Deixa eu ligar ele É, agora o Pedro vai mostrar, galera Deixa eu ligar ele Na fase Agora na potência 2 2, Pedro Vamos ver o que vai acontecer Ó, deixa desembalar, né, cara Aí, ó Galera, ó O barulhento aqui, galera É o Britânia Não adianta Mas também é muito maior Já é um ventilador mesmo Pra um ambiente grande, né, Pedro? Não é pra um ambiente pequeno Esse ventilador aqui Ele é de pregar na parede Ele é tipo um ventilador de parede Todos eles são de parede, Pedro Você pode pendurar na parede É o que Gente O ventilador Britânia Turbo Esse grande aqui É pra um ambiente aí grande Se você tem um ambiente grande Né Você tem que ter um ventilador desse grande Que vai Vai suprir a necessidade sua Com certeza, cara Esse aí pode ter em qualquer lugar, né, cara Agora vamos lá O Pedro vai aumentar a potência Essa é a média A média dele Não faz tanto barulho Também, galera Olha só Ainda o barulho Tá do ventilador do lado O Britânia Tá bom aqui Até o O Mondial, né, cara O vento dele é É normal Né, Pedro? É, o vento Tá pra congelar a gente Né E agora Vamos ver aqui, Pedro O ar O ar não Agora nós vamos ver o O Britânia Gente, o Britânia Acho que vai derrubar a casa Vamos ver O que vai derrubar a casa O que vai derrubar é o sofá Vamos lá, Pedro? Sai com o ar Ó, gente Já aumentou bem Nossa Cara, esse Britânia É pra fazer vento mesmo É pra fazer vento Em termos de silêncio Ele é Em termos de silêncio É difícil Silencioso ele não vai ser Mas pra fazer vento É demais É, você pode olhar o cabelo do Pietro ali Que tá difícil, né, Pedro? É, ó, gente É É muito forte, gente Isso que tá só ainda na média Da velocidade dele Da potência dele É isso aí, Pedro Agora vamos outro, Pedro O ar Agora o ar O ar não, gente Ó, aumentou a potência dele Tá Colocamos na 2 Na média E continua Tranquilo Sem barulho Vai lá, Pedro Abaixa lá Eu vou desligar aqui Pra mostrar Ó, gente Arno é Arno, né Não adianta Oi, gente Tá vindo doido Pietro Olha, gente Super silencioso mesmo O ar não é show Não faz barulho mesmo É show de bola É, gente Pra quem Quer comprar um ventiladorzinho top aí O ar não é o canal, né É O ar não é o canal É isso aí, Pedro Agora vamos testar os outros, Pedro Ó, o Pietro já desligou tudo aqui, galera Só pra não Pra testar o barulho do ar Depois a gente vai usar Vai mostrar um por um Agora, Pedro Agora vamos mostrar Potência total agora, Pedro Agora vamos mostrar A potência Que que ele faz Caraca, Pedro Agora o barulho mesmo, hein O barulho mesmo vai fazer aquilo dali Não, mas o monte aqui Tá fazendo a barulheira federal, velho Olha a potência desse negócio, galera Nossa, gente Isso aqui tá parecendo um tornado Cara, tá demais, hein Isso aqui tá parecendo um furacão aqui Muito potente, Pedro Muito potente mesmo Bem, agora vamos lá, Pedro Agora vamos colocar o Britânia Agora a gente vai resolver O que que é mais? O Britânia É complicado O Britânia Olha só, gente Socorro O que que tá acontecendo, cara? Eu quase voei Tá muito forte É muito vento, gente Socorro O Britânia é É muito potente Socorro Mas sabe o que é o detalhe, Pedro? O que eu percebi? Que o Onde ali Saindo do estágio Dois Pro três Ele mudou totalmente A força dele E o Britânia Não mudou muito, não, cara Entendeu? Tipo, não mudou muito Ele deu uma aceleradinha Deu um tranco no motor Mas aqui, veja o monte pra você ver O monte, volta pro dois Pra você ver Olha quantia que baixou Totalmente, cara Agora põe no três Você vê Olha a diferença Muito grande Muito grande mesmo Agora vamos pro Arno, gente O Arno Eita, pai, eu vou voar Vamos ver o Arno, Pedro Você vai voar Com essa barriga toda Você vai voar Com essa barriga toda Você vai voar mesmo Gente, olha só, cara Agora, pai, eu vou desviar Pra mostrar Eu não sei porque o Pedro Só quer mostrar o Arno Pra vocês, galera Ele desliga os outros Pra mostrar o Arno O Arno Agora ele faz um pouco mais de barulho Mas não chega nem aos pés dos outros Galera, olha só E ele tá na sua potência máxima Máxima Ele tá na sua potência máxima ali Máxima Esse é o Arno Pedro Você tem as capinhas desses ventiladores? Eu tenho Elas são de vários tipos diferentes Como vários tipos diferentes? Vamos colocar as capinhas nele, Pedro Ele tá colocando agora a capa do ventilador É super gigante mesmo Cara, esse ventilador é muito grande, Pedro Olha aí No primeiro dia que eu vi ele É muito grande, cara Hoje Olha aí, ó Olha só O tamanho que ele chega na minha cintura Chega na sua cintura Ele tem o tamanho das minhas pernas Ele tem mais uns 20 centímetros Tá louco, cara? Se for só isso, tá doido, né? É que dá uns 20 centímetros Então vamos lá Agora, galera O Pietro vai colocar Com a capinha Vai mostrar pra vocês Como muda Muda totalmente Porque ele se torna mais barulhento O vento direciona pra um lugar só Por causa da capa Por causa da gradinha A gradinha é preparada pra isso Pra direcionar o vento Em uma direção só Não espalhar o vento Quando tá sem capinha Ele espalha o vento Manda ver, Pietro Liga aí Olha lá O Pietro vai começar Na potência 1 E, gente Por que que o meu ventilador de capinha Vai se espalha? Porque ele não tem capinha Cês sabem, né? É, a capa dele É pra isso, ó É só pra direcionar o vento O vento vem numa direção Tá, beleza Tá desencadinho Tudo certo Pra direcionar o vento Torna mais barulhento, né, Pietro? E aqui, gente Aqui Não faz vento nenhum Porque a hélice Cês sabem que elas são preparadas Pra fazer jogar o vento Lá pra aqui Ah, com certeza, né, cara? Pra lá atrás Sim, com certeza Lá pra baixo Vamos lá, Pietro Vai, aumenta a potência do bicho Esse é o mais potente, galera Olha Ó É um dos mais potentes Da minha coleção Exatamente, hein, Pietro Agora tá Três Agora é a força Olha a potência aqui Galera, ele fica muito O vento é muito mais forte Gente, eu vou ter que segurar Pra eu sair voando É Olha isso aqui Olha isso aqui Olha, mano Eu não consigo É Ai, eu tô levando a mão Muito mais forte, né, Pietro? Nossa, cara Eu vou pular pra passar pra vocês Com o que vem É, vai, vai Ah, socorro Socorro É, gente O ar O Britânia É um ventilador Muito forte Muito bom A marca é boa, galera Você não vai se arrepender em comprar Se você cuidar muito bem dele Você vai ter ventilador Pra muito tempo Nós temos um ventilador aqui em casa Que tem trinta anos, né, Pietro? É, o B30 É, da Britânia também Tem trinta anos Tá topzera Funciona muito bem Trinta e três É, isso aí É Tudo vai do cuidado, né? Tudo vai do cuidado Ver como manusear ele É Sempre bem lubrificado É Limpinho, né? Bem limpinho Fácil de limpar Galera, nós temos vídeo aí no canal Ensinando como limpar um ventilador Deixar bem topzera Sem precisar É Danificar o ventilador Muito fácil Agora, galera Só aí, ó O nosso Mondial Né? Hoje nós mostramos pra vocês Todos juntos Agora nós estamos mostrando separadinho Pra ver Certinho como que é Vai lá, Pietro Manda ver Olha, ó O Mondial Não Ó, na velocidade 1 Né? A potência 1, na verdade, né? Ele é o Olha, ele faz mais barulho Já hoje, quando ele tava sem a capinha, galera Ele era mais silencioso Com capinha, ele fica mais barulhento Porque ele direciona o vento O vento O vento Quando ele passa pelas gradinhas ali, ó Né? Pelo vão das gradinhas Ele faz um pouco mais de barulho Opa, é Eu vou pôr a oscilação nele A oscilação É, você A gente chama de rodar a cabeça, né? Mas na verdade É, oscilação Ele vai É porque aí ele vai direcionar o vento, né, Pietro? Ele vai Ele vai direcionar o vento Não vai ficar só pra um lugar Né? Direcionado Como Agora aí não Aí ele espalha o vento É que esses ventiladores Tipo esses aí que não tem capinha Tipo os de teta É que eles são preparados Como eles são grandes Eles estão preparados pra espalhar o vento Exatamente, exatamente Vamos lá, Pietro Agora coloca É... No dois Para a oscilação dele Isso Olha galera, ó Como ele muda Já mudou o barulho Já ficou mais barulhento Mais a potência do vento Tá ótimo Faz bastante vento É... Só que tem barulho, né? Ele consegue Aí fala Não é tanto barulho Mas já tem um barulho Opa, é A dancinha do ventilador É, a dança do ventilador Agora Vamos lá, Pietro Ó, galera Vocês perceberam a diferença? Ó, de novo Vamos lá, ó Vamos lá, Pietro Ó, galera Esse é É a potência máxima Aí ele vai fazer Muito vento Mas também vai fazer Muito barulho Ele vai Acordar toda a vizinhança, né, Pietro? É Opa, é Ó, ele tá assim Ah, não é de nada Não é de nada Ah, tu É, fica muito barulhento Ele ficou muito barulhento Esse, então, galera É o É o Mondial Né? De oito pás Turbo Turbo VTX VTX Tem o maior De 60 cm, né, Pietro? Que também é um Mondial Turbo Lá De oito pás Também É, ele é Force 8 É, daí ele é 60 cm Galera, agora Agora nós vamos falar de qual? Do Arno O Arno Agora nós vamos testar ele sozinho Pra mostrar pra vocês A sua A sua potência E o quanto ele é silencioso Então vamos lá, Pietro Vai lá É, mas vamos falar do Arno Ah, que Arno Eu não sei de onde se tira essas conversas Ó, vamos testar Vamos lá, ó, galera Esse é a potência 1 Você colocou no 1, né, Pietro? Sim, ó Gente Gente, olha só Ele não faz Não faz tanto vento, né, Pietro? Ó, gente Eu vou mostrar ele sem barulhinho nenhum Mas eu não falo Não, ele tem barulho Agora com a capinha Ele já faz um pouco mais de barulho Ó Se tirar a capinha Ele fica super silencioso Ó, mas vai Mostra Olha, ó Mostra como ele é silencioso Não, ele é silencioso Ele faz um Parece que eu tô tocando alguma coisa É uma melodia, né, pros ouvidos, né, Pietro? É uma melodia Gente, olha só Ele não faz tanto vento Também não faz tanto barulho Mas faz, ó Porque foi colocada a gradinha Vamos lá, Pietro Muda pro 2 agora Ó, já aumentou mais a potência Né? Ainda continua silencioso Mas já o Tipo, aumentou um pouco o barulho Mas Ele, o silêncio dele Aliás O barulho que ele faz É um barulho mais macio, né, Pietro? É Não é um barulho meio estralado Que nem do Britânia, né? Britânia faz um barulho meio estralado, né? Esse não Ele faz um barulho bem assim Macio pro ouvido da gente Manda ver, Pietro Coloca no 3 Bora Ó, gente Agora já aumentou bem a força do vento Mas é que eu disse pra vocês E o barulho ainda continua um barulho macio Um barulho gostoso de ouvir, né? Que não é aquele barulho estralado dos outros Dos turbo É muito bom Muito bom Esse é o famoso Arno Esse é o Arno Turbo Silêncio Por isso ele já é silêncio, né? É pra isso, né, Pietro? É Tem vários tipos de Arno Modelinhos diferentes que são bem silenciosos Na verdade, o Arno por um todo, né, Pietro? Uma marca muito boa Até hoje não descobriu nenhuma marca muito boa É isso aí, galera Se vocês gostou do nosso vídeo, né? Deixa aqui o like Porva Se inscreva no canal Também escreva nos comentários aí Qual desses ventiladores você gosta mais Se é o Britânia Se é Amondio Ou Arno Qual a marca você acha melhor Fui, Pietro Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON